Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Ti Rei meu E Deus meu Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Tem sede de Ti Rei meu E Deus meu Faz chover Senhor Jesus Derrama a chuva Neste lugar Neste lugar Encontrei o rio Senhor Jesus Inundar Inundar O meu Coração Chuva 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 Senhor Jesus Faz O meu Coração Inundar O meu Coração Se faz A chuva A chuva A chuva A chuva Amém Há Coração Coração